Olá pessoal, estamos no estádio Valdomiro Silva para falar sobre um projeto importante que está surgindo aqui em nosso município. E para falar sobre esse projeto, estou aqui com o Alex Faustino. Vai contar para a gente sobre o projeto da Escolinha de Futebol no estádio Valdomiro Silva. Conta para a gente como surgiu esse projeto, Alex. Um projeto muito audacioso, um projeto que tem a tutela do prefeito Roberto Osfora. Ele viu a necessidade que a nossa cidade tinha em ter um projeto mais audacioso para as crianças, para os adolescentes. Então sentamos, eu o prefeito, o nosso diretor de esporte, o Jedi Cordeiro, para buscar a melhor solução. Então foi quando surgiu aí esse projeto. Um projeto que vem para viabilizar uma situação maravilhosa para nossas crianças. Até para tirar aquelas crianças que tem risco de vulnerabilidade social. E a gente consiga fazer aqui a Tandos, no estado Valdomiro Silva, um grande projeto. E uma grande, que eu posso dizer assim, uma grande escolinha para o futuro de Brejo, amado de Deus. Isso é muito importante. Alex, as inscrições já estão sendo feitas? Já sim. Começou desde ontem, né? A gente hoje já fizemos cerca de 28 inscrições. Só para lembrar que a todo mundo, a inscrição é feita na Secretaria Municipal de Saúde. Muita gente se perguntou, o card foi errado? Não. Porque está acostumado a haver sempre inscrições na Secretaria de Educação ou na Diretoria de Esporte. Como o Jedi está aí promovendo um campeonato, um torneio que vai ter no Dia do Trabalhador. Então a gente viu a necessidade de fazer lá na Secretaria Municipal de Saúde. Porque a gente também, dentro do nosso preenchimento das inscrições, tem algumas perguntas que são da parte cardiológica. Que a gente tem que estar sempre perguntando. Se o jogador já teve alguma lesão mais séria. Se ele tem algum cansaço físico. Se quando ele pratica alguma atividade física ele chega cansado demais. E é uma preocupação do prefeito para que todos que estejam lá treinando, que estejam aqui no Estado de Valdomiro Silva, participando da escolinha, estejam em plena saúde para a gente poder fazer aqui um grande trabalho. A inscrição sendo feita de 8 da manhã até o meio-dia ou no período da tarde. Como é que está fazendo essa inscrição? As inscrições se iniciam às 10 horas da manhã e vão até às 3 da tarde. É aberto ao público lá para atendimento na Secretaria Municipal de Saúde até 1 hora. Mas a gente puxamos até 3 para poder aí a gente ter o máximo possível de garotos para a gente poder dar início aqui breve nessa escolinha. Documentação necessária. Quem pode participar? Documentação necessária. São garotos de 9 anos até 19 anos adolescentes que tem que levar identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e declaração escolar. Caso seja de menor tem que ir acompanhado de um familiar de maior, o responsável legal, pai, mãe ou até a avó. A gente também está aceitando. E quem é de maior, apenas RG, CPF e declaração escolar. Muito bem. E quais serão os dias que essa escolinha vai aqui receber essa nossa criançada e os adolescentes? Terça-tarde, quinta-tarde, sábado pela manhã e sábado à tarde. E fala sobre os profissionais que estarão junto com você aqui, junto com o Jedi também, realizando essa escolinha, um novo começo. A escolinha vai ter profissionais muito qualificados. Eu vou estar à frente com alguma turma. Para quem não me conhece, eu sou formado em arbitragem pela Federação Pernambucana de Futebol. Fui diretor executivo do Central, fui diretor executivo do 13 de Campina Grande, fui gerente de futebol da equipe do Decisão Bonito, entre outras equipes que a gente passou. O atual campeão pernambucano da Série A2 pelo Central. E aí a gente não poderia deixar uma escolinha dessa tão grandiosa em ter profissionais de qualidade. Então, o Jedi, por tudo que já representou, já mostrou para o Nordeste, e representou muito bem o Brecht, amado Deus, quando estava nas quatro linhas. Um goleiro de uma qualidade fantástica. Então, você que é garoto, que tem um sonho de se tornar goleiro, você vai estar em boas mãos, porque vai estar nas mãos do Jedi. Preparação física, a gente vai ter o Lucian, que é daqui da cidade também. Um garoto que é muito inteligente, que já vem fazendo um trabalho sensacional na academia das cidades. E na parte de fisioterapia, a gente tem o Rodrigo também, que é daqui de Fazenda Nova, e vem nos ajudar. Então, veja que são pessoas que trabalham para a gestão, pessoas que estão voluntariamente, isso é bom a gente deixar bem claro, ninguém está recebendo nada por isso. Foi uma causa que a gente abraçou junto com o prefeito. O prefeito ficou muito preocupado com que as crianças poderiam estar indo para um lugar que não seria legal. Então, a escolinha vai fazer com que aquela criança que saia da escola, venha para cá treinar, venha se aperfeiçoar, e quem sabe, futuramente, a gente não tenha aqui mais um Jedi da vida, a gente não tenha aqui mais um remo da vida, entre outros jogadores que foram importantes aqui para o Brasil, amado de Deus. E fala para a gente também o início, qual vai ser o dia da primeira aula aqui no estádio de Valdemiro Silva? O início da primeira aula vai ser no dia 3 de junho, as inscrições vão ficar abertas até o dia 15 de maio, e dia 3 de junho, se Deus quiser, a gente dá o pontapé inicial aqui, e é importante com a presença do nosso prefeito, com a presença de todo mundo, para que a gente consiga já iniciar com o pé direito. O que começa certo, tende a caminhar certo e tende a ser um crescimento muito grande. Muito bem. E as inscrições, só para a gente fechar essa nossa entrevista, ela tem um limite máximo de quantidade de alunos para ser inscrito? A nossa perspectiva é que a gente feche em 100, mas nesse caso aparecer mais algum aluno, a gente vai estudar, vai conversar, e sempre vai ter que ter uma conversa minha com o diretor de esporte aqui da cidade, que é o Jedi, para que a gente possa atender a todo mundo. Não adianta a gente ter 500 alunos e não conseguir dar para eles o melhor. Então é melhor a gente ter 100 alunos e conseguir fazer com que eles se tornem, além de um grande cidadão, se torne um grande desportista e venha crescer e contribuir muito para aqui, para a nossa comunidade e para a nossa cidade, que é muito importante. Costumo dizer direto, esporte é lazer, esporte é saúde, e para quem pratica sabe do que eu estou falando. Muito bem, então um projeto muito importante aqui em nosso município, projeto da Escolinha de Futebol Um Novo Começo. Vai ser aqui, no estádio Valdomiro Silva, com grandes profissionais. Parabéns então à gestão Roberto Asfora, parabéns a todos vocês, profissionais que estão envolvidos, nesse projeto que tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Valeu Alex. Valeu a tantos, para me poder finalizar, eu costumo dizer que sem Deus a gente não é nada. E também sem o nosso chefe, que tem a cabeça pensante, que pensa primeiro na população, a gente não estaria dando pontapé. Então, toda iniciativa vem para o prefeito, porque viu a necessidade, viu o quanto a juventude e o esporte podem agregar. Então, aí o prefeito dá de parabéns pelas escolhas. E a gente, como funcionário, como bregense, temos que abraçar a situação e saber fazer para que a gente tenha uma escolinha renomada e uma escolinha que ainda vai andar muito aqui em Pernambuco, se Deus quiser. Muito bem, falou tudo o Alex, aqui nessa entrevista para a Estação TV e também para a Rádio Colinas FM. A Tha Anderson Mesquita, para a Estação Notícias e Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.